Posso falar qual é da treta? Empurra, 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 empurra lá na treta Ei, eu não sei o cara, empurra, empurra, empurra lá na treta Empurra, empurra, empurra lá na treta Se não aguenta, não provoca, se o pai pega te torta Cavu, 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 caca, com pressão nessa gostosa Se não aguenta, não provoca, se o pai pega te torta Cavu 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 Nem são nesta costinha E Porra 在建 involvement Nem são nesta costinha After continents Em porra Ellen Há… Ah De pouquinho Em porra Ai ca lica Louder Puta parada Entendeu? Nossa boiada é churra Posso falar qual é da treta? Empurra, 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 empurra lá na tê Se não aguenta não provoca se o pai pega te torta Cavu, 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 caca com pressão nessa gostança Se não aguenta não provoca se o pai pega te torta Cavu, 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 caca com pressão nessa gostosa E porra, e porra, e porra, e porra lá na tete E porra, e porra, e porra, e porra, e porra, e porra lá na tete Tem babado não, nega, Matheus Reiger, é só mil, tá? E porra, e porra, e porra, e porra, e porra lá na tete